Não, só não tô... Cara, normalmente eu jogo de boa com os Fusquitão, tá ligado? Só que hoje, tipo, ele nem responde mais, cara. Só que é jogar duo, tá ligado? O cara nem vai trocar ideia, não tem por que jogar duo. O cara tava literalmente me ignorando full. Então, mano, eu vou jogar solinho, cara. Não tem caô, não tô chorando, não tô bravo.